Música Exatamente, essa situação no bairro Taquari, bairro que a gente tanto tem falado nos últimos dias aconteceu na noite de domingo para segunda-feira. Observe nessas imagens de um circuito interno instalado dentro da residência, um circuito interno de câmeras, onde é possível ver a ação criminosa, o momento em que esses homens chegam a essa residência. O objetivo deles era roubar um carro, e eles conseguiram, pelo menos em até determinado ponto. Eu estou ao lado do Major Igor Bandeira, ele que vai dar detalhes a respeito, porque o BOP agiu rápido e foi exitoso nessa ação. Major, como eu mencionei, criminosos utilizando sempre aquela mesma forma, invadem a casa, prendem todo mundo lá dentro, roubam o carro. O objetivo deles era, de fato, cometer ataques no Taquari, como a polícia rapidamente conseguiu descobrir isso. Mas a partir do momento que eles saíram dessa casa com o carro, o que aconteceu, Major? Bem, o BOP estava em patrulhamento no Taquari, na rua Baguari, quando se deparou com esse veículo, Fiat Palio, o Iquendi, quando avistou a viatura, em atitude suspeita, começaram a se evadir já em alta velocidade, o que chamou a atenção dos policiais, que ao fazerem acompanhamento, ainda dentro do próprio bairro Taquari, conseguiram abordar o veículo. Durante a abordagem, eles pararam o carro, ainda em movimento, conseguiram saltar do carro e se evadiram, mas conseguiram capturar três desses elementos aí que estavam no roubo do veículo. E durante a abordagem, conseguiram achar três armas de fogo, dois revólveres e uma pistola. E vieram, durante a abordagem lá também, conseguiram observar dentro do veículo alguns objetos roubados. E, um momento depois, o dono da residência, o dono do veículo, chegou ao local da abordagem informando que tinha sido vítima de roubo, né? Que estava com a família, tinha sido feita refém, estava na sua residência ainda. Mas já o que chama a atenção é que é uma forma que eles sempre utilizam, que é, como a gente observa nas imagens das câmeras, entra na casa, deixa a família presa lá dentro e sai com o carro já para fazer esse tipo de serviço, vamos dizer assim, esse serviço do crime, que é ou cometer roubos ou até mesmo crimes contra a vida. Exatamente. O objetivo maior deles era conseguir o carro para realizar um ataque, né? Um ataque contra os inimigos da sua organização criminosa. E, mas aproveitaram também o ensejo e roubaram alguns objetos de valor da residência. Nesse caso, o ataque foi frustrado, a polícia conseguiu devolver esse bem para o proprietário e agora três, agora vão responder por esse crime. Exatamente. Graças ao trabalho da polícia militar, de saturação nas áreas críticas, conseguimos realizar essa abordagem e evitar um ataque, né? Foi, nos antecipamos e conseguimos evitar aí uma possível morte. Muito obrigado, Major, pelas informações. As imagens são de Jair Alves e Luan Rodrigo para o Gazeta Alerta. Jair Alves e Luan Rodrigo para o País Jair Alๆ Jair Alves e Luan Rodrigo para o País 충